Vou cantar como quem veste Vou cantar como quem veste Como alcanço a mão na queda Como o humor do pão da fome Vou cantar como quem serve Cantar como quem sofre Como o sol voar na fresta Como murmuro o teu nome Vou cantar como quem perde Cantar como quem sai Como peço ao seu nascer Cantar como quem há Eu ofereço a minha voz Estranha e velha Como a do maracujá Eu ofereço a minha voz Estranha e velha Estranha e velha Como a do maracujá Estranha e velha 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 Estranha e velha